Fala aí nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu já o Reis trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzeiro Alcabuloso e hoje gente mais um vídeo notícia aqui para vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora vamos falar sobre a FMF ter dialogado com a Globo e atendido o pedido do Cruzeiro por mudanças do horário dos jogos no Campeonato Mineiro. Na semana passada torcedores do Cruzeiro fizeram manifestação na porta da sede da federação jogando milho, afixando faixas contrárias da FMF, levando até galinhas, né? E após aí muita conversa entre Cruzeiro, o jornal O Tempo, a sempre editora também, né? Que é lá dona do jornal O Tempo, a FMF e a Rede Globo, né? Claro, isso foi ali entrado em um consenso para a mudança dos jogos do Cruzeiro, do horário dos jogos do Cruzeiro para um horário mais decente, né? Parece que até o jogo agora contra o América já vai aí mudado, né? O jogo contra o América que é na quarta-feira que vem, ele vai ser aí para as nove e meia pelo que parece, viu galera? Ou, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir para você deixar o like se gostar, se não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião, beleza? Bora falar aí sobre o Cruzeirão, porque a partir da terceira rodada do Campeonato Mineiro, o Cabuloso terá os horários de suas partidas como mandante alterados pela Federação Mineira de Futebol, que é a FMF. A alteração atende às reivindicações da atual diretoria Celeste, que não ficou nada satisfeita com as marcações feitas pela FMF e em um acordo com a empresa que detém o direito de transmissão do estadual, no caso a TV Globo. Segundo a apuração da Itatiaia, com exceção dos jogos da oitava rodada contra o Vila Nova, que vai ser às 11 horas de um domingo, pelo que parece, todos os demais confrontos terão horário alterado, inclusive o clássico com a América na quarta-feira que vem, dia 2 de fevereiro. E a data das partidas não tem previsão de mudança e os novos horários devem ser divulgados em breve pela própria FMF. E na semana passada, torcedores do Cruzeiro fizeram manifestações na porta da sede da Federação, jogando milho, afixando faixas contrárias à FMF, levando até galinhas, né? E claro, pelo que parece aí, eu não vejo como, assim, não vejo que esse protesto tenha sido aceito aí pela FMF. Eu vejo que a pressão, por mais da parte do Cruzeiro, Ronaldo, da Sembra Editora ali, né? Até da galera pode ter, mano, eu acho que o protesto também. Mas, pô, foi mais a parte ali do Cruzeiro conversar com a FMF, cara. Porque eu não vejo que a FMF se importa com o Cruzeiro, ou com a torcida, ou com o Campeonato Estadual. Eu, pra mim, eles não se importam com nada disso. Eles querem é dinheiro e, mano, é tipo, totalmente clubista. A Federação Mineira de Futebol. A gente sabe que se ela tiver que entregar o título aí pra alguém sem ter nem competição, ela vai entregar pra um time aí. E, claro, é ridículo o que eles fazem, né? É ridículo também a maneira como eles tratam o Cruzeiro aqui no Campeonato Mineiro, né? E, claro, agora a gente tendo uma credibilidade a mais, tendo um Ronaldo na diretoria, um sócio majoritário do clube, dono do clube. Uma coisa que muda completamente os parâmetros, as conversas, qualquer papo, qualquer ideia que vai ser trocada, qualquer decisão sobre o Cruzeiro, né? Isso aí interfere diretamente, né? Então, assim, galera, na semana que vem tem clássico Cruzeiro América. O próximo jogo tá mantido, viu? Que é contra o Atletic no domingo às 11 horas, né? E a partir da terceira rodada, que é contra o América na semana que vem, na quarta, né? Já são novos horários e, claro, né? Tudo aí pra, né? Vamos dizer assim, ocorrer uma melhor harmonia entre Cruzeiro, torcida, horário, pra todo mundo ficar num horário legal, até pra própria sempre editora, né? Que vai ser aí a transmissão aí dos jogos do Cruzeiro, né? Galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixem aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Fui, tchau, tchau.